O governo federal bloqueou o Bolsa Família de mil famílias da cidade que recebe o benefício. De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, as averiguações dos beneficiários apresentaram divergências entre os dados declarados no Cadastro Único. A representante da pasta, Hernanda Danúzia, e a coordenadora do Cadastro Único, Elane Barbosa, elas vão falar sobre esse assunto aqui. Põe elas para falar, Jairão. A gente quer alertar a população que isso não depende de nós, não é o município de Mantena que está bloqueando esses benefícios. Mas para que aconteça, que eles voltem à ativa, os usuários a receberem, é necessário passar por essa averiguação cadastral que está sendo feita desde o início de abril. Existe uma lista que veio do governo federal, onde várias famílias caíram nessa averiguação cadastral. Como que funciona? A averiguação cadastral unipessoal, que são aquelas famílias que estão sozinhas no cadastro, averiguação por renda, que são famílias que alegaram não ter renda, mas nos cruzamentos de dados tem essa renda sim, o que consta nos bancos de dados, e também averiguação de pessoas que não atualizam cadastro desde 2017. Então, o governo está fazendo essa movimentação para que esses cadastros sejam regularizados e para que os bloqueios cessem, porque está havendo muito bloqueio de benefício dentro do nosso município, assim como também em vários municípios do país, porque isso é o Brasil em geral. O que o município tem feito para isso? Feito as visitas domiciliares, que são instruções do próprio governo federal para que se dê preferência às visitas domiciliares, principalmente no caso de deficiente, pessoas que têm BPC, para poder ficar mais fácil o atendimento deles e também não precisar se locomover até o nosso posto de cadastramento que funciona aqui dentro da Secretaria de Assistência Social. No início de abril, dia 3 de abril para cá, o nosso cadastro já começou a fazer essas averiguações com as visitas domiciliares. E até presente data, 11 famílias já foram atendidas dentro dos seus municípios. Então, o que a gente tem a dizer? E a pedir à população, os nossos usuários aqui da nossa cidade, atendam as meninas quando baterem na sua porta, os nossos funcionários aqui, porque eles vão estar uniformizados, com a camisa do município, identificados para poder estar fazendo essa averiguação, essa atualização cadastral, esse procedimento não é para prejudicar ninguém, esse procedimento é para trazer, sim, a garantia do direito que o usuário tem dentro das políticas públicas de assistência social. Então, é por isso que o município está fazendo essas visitas, por orientação do próprio governo federal. É, uai, deu suspeição, ó, trava o benefício. Divergência de dados, puf. É, até fazer o recadastramento, conferir direitinho, sei o que, não sei o que, para não ter duplicidade, gente que não tem direito recebendo. Brasil, né? Brasil, né?